Nem parece que ele já tem 50 anos, o chevette assim como eu é da safra de 1973 as mudanças que ele sofreu na década de 80, modificaram bastante seu design, rejuvenescendo o modelo, fazendo frente aos modelos disponíveis no mercado brasileiro daquela época, de fato o chevette era um carro muito agradável, sua direção era leve e precisa, o esterçamento das rodas era ótimo e o câmbio de 4 marchas era perfeito, senhoras e senhores, meu nome é Renato e gostaria de convidar os amigos para vir comigo conhecer essa história do chevette no mais um vídeo da série revival, vídeos que você talvez não tenha assistido, conto com os senhores. Os 50 anos do chevrolet chevette no Brasil, o chevette valente guerreiro nas estradas brasileiras, com um companheiro verdadeiro, com seu motor roncando forte e fiel, o chevette nos levava aonde queríamos, sem rédeas nem rédeas, suas linhas simples, mas de grande beleza, faziam o coração de muitos acelerar com festeza, seu interior modesto, mas sempre aconchegante, nos recebia com sorriso, mesmo em dias de chuva incessante, nas subidas íngremes, seu motor rugia e ele nos levava ao topo, sem medo nem covardia, nas curvas mais fechadas, sua suspensão aguentava e ele nos mantinha no chão, 50 anos se passaram desde que o chevette chegou e nas estradas brasileiras, sua história se consagrou, seu design arrojado, seu motor importante, o chevette conquistou os corações de muita gente. É sobre este carro fantástico que vamos falar no vídeo de hoje. Neste mês de abril fazem 50 anos que o pequeno chevette chegou às ruas brasileiras, ele foi um dos primeiros projetos de carro mundial de um grande fabricante, tudo começou no final dos anos 60, mais precisamente em 69, quando a GM com sua matriz em Detroit percebeu que economizaria muito se fizesse um único projeto mundial de um veículo popular e pequeno que atendesse aos interesses de todas as suas fábricas espalhadas pelo mundo. Assim nascia a ideia do projeto 909, chamado de carro T, que daria origem ao nosso chevette. A matriz deu as diretrizes para esse tal projeto de carro mundial. A Aleman Opel, cobre o design da carroceria e a disposição mecânica dos principais elementos, enquanto a Vox Roll, braço inglês da GM, ficou com o desenvolvimento do seu novo motor. E também contou com a colaboração da japonesa Isuzu. O projeto do propulsor era moderno para a época, com 4 cilindros em linha, 1,4 litro, ele tinha comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada e sistema cross-flow, na admissão e no escapamento, cada um de um lado, para que se criasse um fluxo de gases que favorecia a performance. Para a época, eram soluções tecnológicas e interessantes para um carro que era popular e seria vendido mundialmente em alta escala. Em contrapartida, todo o restante da mecânica era careta para um carro que pretendia ser pequeno e leve, câmbio convencional, ligado a esse motor por um meio de eixo cardan e tração traseira. Esse conjunto tinha muito peso inércia para o tamanho do futuro veículo, mas proporcionou grandes alegrias aos jovens da época. Música O projeto foi caminhando ao longo de 4 anos, até o lançamento do carro, em abril de 1973. Vale ressaltar que a estreia foi no mercado brasileiro, só depois se espalhou para a Europa e até para os Estados Unidos, onde não obteve tanto sucesso assim. Inicialmente eram duas versões de acabamento, a básica e a SL, sendo essa a última top de linha. Na parte de baixo, onde se concentrava a mecânica, o Chevette, nome que vem de um pequeno Chevrolet, ficou muito parecido com o grande Opala, que também era um projeto Opel. Por isso, o Chevette era constantemente apelidado de Mini Opala, apesar do seu motor de concepção bem mais moderna. Uma curiosidade aqui, ao longo de 4 anos do projeto do modelo, algumas mudanças foram ocorrendo nas diversas subsidiárias da GM mundo afora. Por exemplo, o motor 1.4 era absolutamente inédito. Só foi usado no Brasil, porque todas as subsidiárias já tinham propulsores pequenos para usar no novo Chevette. Assim, não tinham a necessidade de desenvolver o novo. Como aqui no Brasil, a Chevrolet só vendia o grande Opala e picapes, não havia motor para equipar o pequeno Chevette. Então, a GM do Brasil optou por fabricar o tal 1.4 moderno, mesmo que fosse para o único carro. Embora tecnológico para a época, esse propensor tinha um problema. Era muito pesado para o carro, já que era inteiramente fundido de ferro. Mesmo assim, na época, o carro foi muito bem aceito pelo público consumidor e vendeu bem desde o início. Menos de dois anos depois, em 1975, ele já batia a marca de 100 mil unidades fabricadas na planta de São José dos Campos, São Paulo. Ele se saía bem era na dinâmica, já que tinha soluções como o tanque de combustível instalado na vertical, logo atrás do banco traseiro, para melhor distribuição de peso. Além disso, em caso de impactos traseiros, as chances de incêndio eram pequenas, afinal o tanque dificilmente era atingido. Outros pioneirismos ficaram por conta da barra de direção retrátil, em caso de colisões frontais, não invadia cabine e até pisca alerta, que não era oferecida em nenhum modelo da época no Brasil. Em 1975, chegava a primeira novidade da linha Chevette, a versão esportiva GP, que significava Grand Prix, que tinha a missão de brigar com as novidades Passat TS e Corsair GT. Na época, esse era um mercado que dava muito certo no Brasil, já que os carros esportivos estavam em alta. Já na linha 76, o modelo ganhava boas melhorias em componentes como freios, direção, embreagem e suspensão, tudo para deixá-lo mais bem acertado. Enquanto as versões cresciam, agora tinha a básica, especial, L, SL e a esportiva GP, que era relançada e aperfeiçoada como GP2 no ano seguinte. E era a hora da primeira reestilização. O Chevette do modelo 78 recebia nova frente, mais alinhada com a Dopala, inspirada em modelos norte-americanos, como o próprio Chevette de lá. Até então, a única carroceria disponível era a três volumes, modelo sedã, com duas portas, sempre equipada com motor 1.4 azul, movido a gasolina, além do câmbio manual de quatro marchas. Mas a família cresceria, em breve com a chegada da carroceria de quatro portas, focada na exportação principalmente para a América Latina. O Chevette realmente rejuvenesceu. Começou com essa nova frente, além das novas rodas e o painel, que havia mudado um ano antes de 77. Mas a maior transformação ainda estava por vir, na linha 1980. A inédita configuração hatch, que não por acaso havia sido descontinuada na Europa no final de 79, o ferramental foi trazido para cá e a produção nacional se iniciou. Como curiosidade, o Chevette Rett logo se tornou a sensação do mercado nacional. Até o início de 1980, a mecânica se mantinha inalterada, mas aí chegava o novo motor 1.4 amarelo, que estreava o uso do álcool na família Chevette e era mais potente que a variação à gasolina. O visual, que já fazia do pequeno sedã da Gêmea um sucesso, passava por mudanças pontuais como nos faróis, que deixava de lado o formato redondo e se tornava quadrado, mas alinhado com o design atual do modelo, em 1982. Foi na virada dessa década que ele bateu também a marca histórica de 500 mil unidades produzidas, sendo que uma parte disso foi exportada. Também em 1982 estreava o motor 1.6, que nada mais era que 1.4 com virabrequim de curso de diâmetro maior e bloco ligeiramente mais aberto para recebê-lo. Esse novo propulsor de 71 cavalos e pouco menos de 1,11 kgfm, isso na versão a gasolina, estreou em grande estilo no mais novo Chevette esportivo, a versão SR Super Racing, que veio no lugar da GP2 e agora é exclusiva da carroçaria Rett. Para se tornar mais arisco que seu antecessor, o SR era diferenciado também no sistema de suspensão, mais rígido e ainda no jogo de pneus e rodas. A aparência não fugia a regra dos esportivos da época. Detalhes em preto, adesivos exclusivos, faróis de milha e um discreto aerofole na tampa do porta-malas, tudo para deixar este chevetinho com a cara do carro de pista. Juntamente com a nova versão Rett, chegou também a perua da linha Chevette, a querida Marajó, que fez muito sucesso. Em 1983, junto com a maior reestilização já sofrida na linha Chevette, era apresentado a picape Chevy 500, que foi batizada assim em alusão à capacidade de carga de 500 kg, incluindo o motorista. A picape levava vantagem sobre seus rivais por ter tração traseira. O Chevette rejuvenesceu vários anos com as novas mudanças sofridas em 83, na frente, na traseira e no interior, se tornando um carro mais adequado ao seu tempo. Em 1984, a linha Chevette ganhou outra importante novidade, o câmbio automático de três marchas. O conjunto, que era importado da Austrália, não fez o sucesso que a marca gostaria. Nesse ano também, ela incorporou o ar-condicionado como opcional. As mudanças aplicadas ao Chevette continuavam a todo vapor. Em 1987, o modelo recebeu um novo estilo, que incluía para-choque de plástico, com grade integrada, e lanternas maiores, assim como novos retrovisores. Nesse mesmo ano, apareceu uma jogada da Chevrolet. Como havia o controle de preços do plano cruzado, que impediu o aumento do valor de uma versão já existente, a marca lançou a nova versão SE. Ela chegava com novos instrumentos, luzes para controle de consumo e encosto de cabeça separado do banco, mas com preço superior à versão SL, que perdeu equipamentos, mas manteve o preço. No ano seguinte, a versão SE passou a se chamar SLE, padronizando-se outros modelos na linha Chevrolet, como o Monza e o Opala. Mas isso durou pouco tempo, pois em 1991, o Chevette e a Chevy 500 passaram a ser vendidos apenas na versão DL. Logo depois, para brigar com o novo Fiat Uno Mille, foi lançado o Chevette Junior, em março de 1992. Era a primeira versão do modelo com motor 1.0, o que o colocava dentro do benefício tributário do governo. A recepção ao Chevette Junior, porém, não foi das melhores. Ele até tinha um desempenho superior ao Uno Mille. Seu 0 a 100 era 3 segundos mais rápido, mas isso não compensava os problemas. O principal deles era o evidente projeto antigo, contra um carro mais prático e confortável da Fiat. Em 1993, com vendas fracas, o Chevette Junior recebeu sua pá de carro. A redefinição, por parte do governo, dos critérios para os carros populares, que pagariam apenas 0,1% de pay. Como a Volkswagen conseguiu incluir nessa lista carros com motor 1.6, como o Fusca e a Itamaria Kombi, a Chevrolet correu e colocou também o Chevette 1.6. Pronto, o modelo Junior 1.0 já não era mais necessário. Depois da descontinuação da versão Junior, o Chevette passou a ser oferecido apenas na configuração L, que tinha acabamento simples e apenas o motor 1.6, em duas opções, gasolina ou álcool. O Chevette já não era mais páreo para os modelos mais modernos que estavam surgindo, como o próprio Uno. Suas vendas foram caindo cada vez mais e em 12 de novembro de 1993, o último Chevette foi produzido. Foram mais de 1,6 milhão de unidades fabricadas, incluindo as 400 mil unidades exportadas. A picape Chevy 500 DL resistiu mais algum tempo, até 1995, quando surgiu a versão picape do Corsa, que era o novo caçuda da linha Chevrolet. O Chevette sempre foi o meu carro predileto. Desde 1979, foi o amor à primeira vista, quando meu tio chegou com um 790 km em casa. Este da foto que vocês estão vendo é o meu último Chevette, o modelo aéreo de 1993. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos por assistirem nosso vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.